É evidente como tudo passa Carros, semáforos, aviões Mas para o bom entendedor Um sentimento bastar Profundo e sano com flor Os seus olhos têm a cor de leão Sua boca está fechada com batom azul Azul E com descaso parece que rastejo pelo chão Ainda não conheço Nem a palma da minha mão Sussurro forte no ouvido Azul Nem adianta vi chorar Querem voltar atrás O que passou, passou E a tua boca na minha não toca mais Nem adianta vi chorar Querem voltar atrás O que passou, passou E o teu corpo no meu não encaixa mais Os seus olhos têm a cor de leão Sua boca está fechada com batom azul 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 Amém.